Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 31 minutos. Veja alguns destaques dessa quarta-feira, 10 de maio. A taxa de diabetes aumentou mais de 60% entre os brasileiros nos últimos 10 anos, segundo o Ministério da Saúde. São aproximadamente 13 milhões de brasileiros com a doença. E a expectativa é de que até 2035 existam mais de 19 milhões de diabéticos no Brasil. No mundo, já são 640 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. E agora é momento de atualizar a movimentação do PUC Aberta, que está na 19ª edição. Matheus Renato foi conferir algumas novidades e traz informações ao vivo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lauro. Aqui na PUC Aberta temos 9 estandes, mas esse aqui tem chamado muita atenção do público. O aluno Vitor Hugo está com o Falcão, que vai falar um pouco mais para a gente sobre o curso de Biologia. Vitor, boa tarde. E a questão de Biologia, o seu relacionamento ajuda a gente ao animal, gostam? Perfeitamente. Boa tarde, primeiramente, Matheus. Então, o estudo da área de Biologia, ele é crucial para o treinamento desse tipo de animal. A gente tem que saber um pouco sobre a ecologia, que já vai para a questão de comportamento do animal e vem a questão alimentar. E a gente usa todas essas características para a gente utilizar no treinamento desse grupo. E falando um pouco sobre o mercado de trabalho, quais são as áreas que a gente tem como se torna a Biologia? Na Biologia, a gente vem porque ela é um grande leque. Ela atua em grandes áreas que a gente tem no mercado. A uma das quatro principais áreas é a área de Biologia, que é o caso aqui que é o estudo de animais, como o caso da Ornithologia, que é o estudo de aves. A gente tem a área de Botânica, que é o estudo de plantas. E nós temos também a questão da área da saúde, que trabalha em hospitais, áreas de saúde, que é a questão de farmacologia. E nós temos também a área de Educação, que é a questão de professores, que é a questão de educações ambientais e comunidades carentes, e várias áreas do Brasil também. Muito obrigado, Vitor. E para quem pensa que a Biologia fica em refeito aos animais e às plantas, a Fernanda Rezende, da Biomedicina, está aqui para tirar algumas dúvidas sobre o curso dela. Fernanda, Blavati, quais as diferenças entre a Biologia e a Biologia? O que eu gostaria de fazer, basicamente, a principal diferença é que a medicina é mais uma falta para a clínica, para fazer o escutório, tirar do corpo o que é. Já a Biomedicina, então, é um curso de pesquisas em torno do salvo de um ser humano como um todo, seja desenvolvendo vacinas, fábricos, ou até mesmo, de uma doença. E qual o grande diferencial da Procumina nos dias? Eu gosto de falar bastante que a grade da Procumina, quando temos o Biomedicina, ela é bem ampla e bem completa, uma das mais completas da região. Ela abrange disciplinas, como culturas que eram exitecidas e técnicas em biotecnologia, que são disciplinas em que abordam outras áreas de atuação do biomédico. Então, o profissional, ele é formado, voltado para análises econômicas, mas ele não deixa de ver as outras atuações e dando a ele a escolha da atuação que ele quer seguir. Muito obrigado, Fernanda. Matheus Renato, do PUC Aberta 2017. Mais da metade dos consumidores de Belo Horizonte não possui reserva financeira. É o que revela a pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logísticas, do Logistas. Segundo o estudo, 51.4% dos entrevistados não conseguem guardar nenhuma parte dos rendimentos. E em casos de dificuldades, 34% deles recorrem a empréstimos com parentes, amigos e conhecidos. O Giro de hoje se despede por aqui. Continue ligado na nossa programação e curta a gente também nas redes sociais. Obrigado pela companhia e fique agora com as imagens da PUC Aberta. Tchau! Legenda Adriana Zanotto